Artigos de luxo, peças caras, joias, bolsas, roupas feitas sob medida e por encomenda. Artigos cobiçados por criminosos que ficam de olho só esperando uma oportunidade para agir. Quem tem produtos assim faz de tudo para manter longe dos ladrões. A atriz e influencer GK, por exemplo, contou em um podcast onde guarda o relógio que ela ganhou no aniversário e que custa mais de 100 mil reais. Eu deixo o meu guardadinho lá no banco, investimento. A empresária Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves, também costuma tomar muito cuidado. Mesmo assim, acabou sendo vítima de uma pessoa de confiança. Ela ainda está descobrindo que foi levado pela suspeita que trabalhava na residência como diarista há pouco mais de dois meses. Lilian confiava tanto na funcionária que deixou as chaves com ela, até descobrir que estava sendo roubada. A própria ladra lá, ela falou na delegacia que está pegando pequenas coisas, várias coisas, há muito tempo, desde o primeiro dia que ela começou a trabalhar aqui. Todas as joias que são usadas pela Lilian costumam ficar guardadas em uma agência bancária. Ela só tira essas peças quando ela vai participar de algum evento e aí precisa usar essas joias. Por isso, inclusive, essas joias estavam aqui na casa dela. Só que agora, com o passar dos dias, ela está descobrindo que não foram somente as joias, não. A ladra levou também muitas garrafas de uísque que estavam nesta mesa aqui. Garrafas, inclusive, raríssimas que eram feitas de cristal. Além das garrafas, das bebidas, foram levadas também muitas peças de prataria. Entre as peças levadas pela diarista, estavam um colar em formato de cometa, um par de brincos, um anel e um broche. Joias avaliadas em mais de 3 milhões de reais que pertenceram à amiga dela, a apresentadora Hebe Camargo. Essas joias não é pelo valor financeiro dela, é o valor sentimental que eu tenho por elas. A polícia conseguiu recuperar parte das joias depois que a diarista confessou o roubo e informou para quem havia vendido. As peças, avaliadas em 3 milhões de reais, foram negociadas por pouco mais de 20 mil. Produtos de luxo, roubados ou furtados, costumam ser negociados na internet. A influência Hermirela Santos e o humorista Ceará já foram vítimas dos criminosos. Bolsas, roupas e calçados do casal chegaram a ser oferecidos nas redes sociais por preços bem abaixo do mercado. Mas então o que fazer para evitar ser vítima dos criminosos até mesmo na hora de comprar? Sites confiáveis mesmo, de marcas confiáveis e eu sempre olho também os comentários das pessoas que compraram. Peças de luxo com preços bem abaixo do mercado podem ser indício de produto de origem de furto ou roubo. Mas isso não vale para todos os casos. Às vezes está pagando o mesmo preço de mercado, só que aquele produto lá foi um produto de roubo e furto. Essa pessoa que comprou esse produto sem ter uma comprovação, sem pedir uma nota fiscal, sem ir a uma loja idônea, ele pode até ser autuado, ele pode ser até indiciado aí por receptação, crime, crime de receptação. E vai um último alerta para ficar atento em relação à pressa do criminoso em vender um produto de luxo. Para ele, quanto mais rápida for a negociação, menores são as chances de ser descoberto pela polícia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto